Camisas, canecas, moletons, actions, mousepads e muitos outros itens incríveis com tema de anime você só encontra na Camisas Nostálgicas, link na descrição, comprando qualquer coisa lá você dá uma força aqui pro canal. Valeu, é nóis! Salve galera, essa é a Jim, tudo beleza? Marlon Chaves aqui trazendo mais um vídeo pra vocês e hoje meus consagrados eu já começo a nossa análise, entre muitas aspas, de um mod novo já com o jogo na tela, pra gente não perder tempo, afinal de contas, há um tempo atrás eu trouxe aqui pra vocês esse mod onde eu divulguei o trabalho do criador, um trabalho excepcional e ele tem um PCzinho muito ruim e mesmo assim ele consegue trabalhar e fazer um mod incrível como esse e agora finalmente saiu uma atualização que eu recebi em primeira mão lá no meu Whats, inclusive, né? ele mesmo mandou pra mim e ele lançou duas versões diferentes, ele lançou uma versão latino, uma versão em espanhol e lançou também uma versão em português, tá? Eu baixei a versão em português, no entanto, eu deixei aqui o jogo em japonês mesmo, tá? Mas essa versão que eu tô usando, ela funciona tanto em português quanto em japonês, tá? Seguinte, o foco desse vídeo vai ser o modo história, apesar de que sim, estou aqui mostrando pra vocês os personagens só que eu também queria pedir aqui pra vocês, de verdade, por favor, dá uma passadinha no canal do criador desse mod ele merece todo o reconhecimento do mundo, por estar fazendo esse mod aqui tão top e sem ter as ferramentas necessárias pra fazer direitinho, né? Então, eu queria pedir a vocês dar uma passadinha lá e conferir o trampo do cara e realmente o mod tá muito legal ele aumentou a lista de personagens, agora tem até Osaru também vocês estão vendo aqui o Osaru, né? Tem até Osaru também agora e ainda tá faltando alguns personagens, mas a grande maioria já foi feito aqui vocês estão vendo, né? Goku Jet Props 4, Tapion, Hill de Garni, Paikun Han, Majin Buu o Buu Pure Evil, Mr. Satan também, Kid Gohan e aqui vai ter os personagens que ainda estão faltando os modelos Raditz, Nappa, Sai Baiman, Dodoria, Zarbon, Gudo, Rikun, Capitão Ginyu o Freeza, primeira forma, segunda e terceira também essa galera aqui, né? essa galera aqui, que, né? enfim, essa galera aí então, os que estão faltando os modelos 3D de Minecraft, ainda vão ter suas imagens originais mantidas do próprio jogo estou ansioso pra ver o Broly em bloquinhos, digamos assim tá, sendo assim, então vamos partir lá pro modo história o jogo tá com muita textura bonitinha aqui vocês estão vendo, isso aqui já tem desde a versão primordial desse mod, tá? vamos vir então aqui no modo história vamos ver aqui, Saga Saiyajin e depois dar um pulinho lá na Saga Especial pra fazer a matada do Hill de Garni ó o Piccolo aí, ó ele não mudou todas as imagens, né? mas eu espero que isso faça parte do projeto, né? mudar todas as imagens da tela de modo história rapaziada, interrompendo aqui rapidinho o nosso vídeo só pra falar sobre os nossos novos parceiros aqui a W2 e Games se você está à procura de jogos baratos para o seu Playstation 3, Playstation 4, Playstation 5 e até também Xbox vocês encontram jogos bons e baratos aqui confiram então os links na descrição e comprando qualquer coisa aqui vocês dão uma moralzinha aqui pro canal ah, o Goku início não tá não tá com skin, né? mas o Vegeta tá, ó o Vegeta tá tá, deixa... mano, eu vou lutar contra ele pra gente poder ver o Osaru, tá bom? pra gente ver o Osaru Herou! Vegeta Minecraft aqui já tava bem legalzinho tá, vamos apertar R3 aqui fazer o Kamehameha olha a skin aí, ó tá muito legalzinho, mano vamos ver ele carregando o Ki aí usando o Kali-Gun bom, vai ter a legendinha aqui porque eu tô com a versão BR, né? vamos lá fazer aqui um X1zinho e o puto Vegeta bora ver se eu não vou deter mesmo oh quase que eu não ganho, velho vou lhe mostrar onde é que tá a minha energia Kaioken a minha casa no, o R4 tá no não 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 Ah, não deu tempo De eu continuar o combo Eita, prelo mamaco Em pixel Muito bom, velho Muito bom Muito bom Ficou muito grande também, mano Muito grande Muito bom, muito bom Muito bom, muito bom Tá, agora eu vou voltar E a gente vai dar um pulinho Lá na saga especial Pra ver a batalha final Do último filme A batalha contra o Hildegarn Estou curioso pra ver O Goku em Super Saiyajin 3 E a baratona pixelada também Vamos lá, então Saga especial Especial saga O Kuririnha aí Apresenta na saga especial Vamos lá, então Dragon First Explosion Belo título Vamos dizer Meu Deus do céu 3 da tarde Eu aqui você, Jano Que coisa de onda Não teve como deixar O cabelo comprido Eu suponho Quer dizer É As costas ficou pintado De amarelo Pra representar o cabelo Aí, ó Meu Deus do céu Olha o Osaro aí, ó Osaro não O Babaratona Foda aqui Não tô conseguindo Atingir ele, velho Poxa, não dá pra bater, velho Ah, eu não tô conseguindo Colidir o golpe com ele, ó Peraí Tem que ir pra longe E usar a Kamehameha Será que é Buggy, mano? Porque no começo dessa luta Ele é duro, né Mas tem que esperar o R3 Tem que esperar o R3 Pra ver se eu consigo bater nele Se um do R3 aparecer Vai dar bom Explosive Wave Herou Aí, ó De frente Não tô conseguindo acertar ele Qual foi, velho? Do nada Do nada Pô, 3 da tarde Bocejando Vamos lá Agora sim Ah, não consigo atingir ele, velho Que isso, mano Não dá pra bater nele Tá bugado, velho Ah, não dá TP, velho Ladrão Tá, vamos tentar outra luta Fiquei triste aqui Porque não tô conseguindo Bater nele Acho que deu algum bug aí Ele não tá colidindo Corpo a corpo, né Tá, eu acho que a batalha final Lá do Gohan Versus o céu Vai tá certinha Porque tem as skins, né Vamos lá, então Deixa eu ver Android Saga Essa skin do Trunks Essa skin do Trunks aí tá bem bonitinha Rapaziada Segunda-feira Gameplay de Neri Kassa Vamos ter torneio com o Vegeta Não, tá faltando a skin do Tá faltando a skin do Gohan, né É, faltando a skin do Gohan Mas a skin do céu já tá aí, ó Bonitinha Bonitinha mesmo E ele tá duro, inclusive, né Só peguei luta difícil hoje Pra fazer o vídeo Mas enfim Eu tenho que basicamente Seja isso Nova atualização No Tenkaichi 3 Minecraft Ediz Pra vocês terem gostado Dropa o like Se inscreve no canal Por favor Confira todos os links Abaixo na descrição Incluindo, é claro O canal do criador do mod Isso é muito importante Vejo vocês em um próximo vídeo Tamo junto aí Valeu é nóis E Falou